Muito bem, nós aqui da Rádio Ana Juárez, estou aqui ao lado do presidente do Brudantopolis, Valdir Carim. E deu certo, agora o Brudantopolis foi decidir o título no interior, mas em relação ao elenco, alguns jogadores foram embora, como é que está realmente? Permaneceu com esses jogadores? Na verdade a gente manteve o grupo, teve a situação de três baixas, que é no caso do Cabixi, que tinha uma situação na sua cidade para mais um campeonato de duração de dois, três meses, nós liberamos, que estava em uma indecisão, e o Vinícius, o Vinícius também estava com algum problema no adutor e que a gente achou que ia demorar, recuperar, acabou liberando, e o Bruno Vieira, o outro volante, que acabou indo esses três. Mas os demais, o elenco estão todos aqui, estamos treinando, mantivemos o grupo treinando durante a semana passada, graças a Deus, como você falou, a classificação ainda, a vaga ainda para disputar o título do interior veio, que se não houvesse interesse nosso, também nós já teríamos liberado mais atletas, mas mantivemos aí, e como o Maringá passou, agora só estamos no aguardo, na verdade, para ver se vamos pegar o Londrina ou o Rio Branco, né, é claro que a situação do Londrina é um pouco complicada para passar do Atlético, mas futebol sempre reserva a surpresa. Então a gente está no aguardo agora aí para definir, na quarta-feira define realmente quem o Prudento Alves pega. Mas o mais importante é que o Prudento Alves se manteve na primeira divisão e também agora tem aí uma das vagas garantidas para definir e decidir aí o campeão do interior. Em relação, independente de adversários, já está marcando a data, onde seria o primeiro jogo? Sim, na verdade ele tem duas situações nele. Se o Londrina não passar pelo Atlético, o Prudento Alves já joga domingo, dia 6 aqui em Prudento Alves, às 16 horas frente à equipe do Londrina, porque o Londrina teria a melhor campanha, e o segundo jogo seria dia 13 em Londrina. Se o Londrina passar pelo Atlético, então nós pegaremos o Rio Branco. Como o Prudento Alves tem a melhor campanha que o Rio Branco, inverteria esses mandos de jogos. O Prudento Alves jogaria dia 6, a primeira em Paranaguá, frente à equipe do Rio Branco, e traria a final em casa dia 13, então juntamente com a final do interior. Em relação, como está a procura do Peneirão, o que vai acontecer aí para a equipe juvenil, Canem? Então, nós já estamos aí programando, inclusive vamos anunciar o José para o dia 12, por isso que nós ficamos nessa indefinição agora, porque se nós pegarmos o Rio Maringá, se nós pegarmos o Londrina, dia 12 nós estaríamos em Londrina, não iríamos poder realizar esse trabalho. Então, nós estamos nessa pendência até quarta, Elio, que se nós pegarmos a primeira partida em casa, a segunda fora, nós vamos mudar do dia 12 para o dia 21, que é feriado, dia de Tiradentes, esse peneirão aí do juvenil, 9798. Se não, nós vamos fazer o dia 12, então a procura está tendo, estão interessados, podem ligar aí para mim no 9915 8474, ou no estágio municipal, ou até sempre que estão conversando contigo, também podem se dirigir, mas nós vamos estar fazendo avaliações de meninos nascidos no ano de 97 e 98. Somente aqui da região, né, Canem? É, da cidade e da região, a princípio da cidade e da região, também se quiser vir alguém de fora, Elio, também não vamos estar avaliando, isso não teria problema. Se vir alguém de fora, depende, o menino tem potencial, tem qualidade, e nós não vamos deixar de avaliar esse menino, que pode estar em um grande futuro do Polinatópolis no amanhã. Muito bem, este foi o presidente Carine, para a rádio, na jovem, repórter Hélio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui, seja nosso parceiro.